Olá, igreja! Bom dia! Estamos aqui para o décimo dia do devocional para uma igreja emocionalmente saudável. O tema de hoje, feridas, fracassos. Propósito, o que escolher? Hebreus 12, 14 e 15 diz Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Estamos em uma importante série sobre uma igreja emocionalmente saudável. É interessante como algumas pessoas deixam ser conduzidas por sentimentos de fracassos e ou amargura, e não conseguem avançar e nem contagiar outros com uma vida melhor. Todos nós sabemos a intensidade, como essa pandemia do Covid-19 proliferou e milhões de vidas foram ceifadas por esse minúsculo vírus, porém terrível, indecifrável até. Se queremos influenciar e contagiar pessoas, precisamos ser essa igreja saudável. Igreja saudável vive de forma libertadora e com propósitos. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade, sem ansiedade. Todo o resto é apenas existir. A maioria das pessoas possui três dificuldades básicas. A primeira dificuldade é a questão de identidade. Quem sou eu? A segunda, uma questão de importância. Eu tenho algum significado? E a terceira, uma questão de impacto. Qual o meu lugar na vida? Todas essas questões são respondidas e supridas quando vivemos uma vida com propósitos. Uma vez que você descobre o sentido da sua vida, você encontra a felicidade e a realização. Logo após lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, 17 A bênção vem quando você coloca em prática o que aprendeu. Não existe satisfação na vida fora da vontade de Deus. Oremos ao Senhor, que nos torne cada dia mais igreja segundo o seu coração e propósito. Ô Senhor Deus, estamos aqui, Pai, nesse momento de devocional, louvando e agradecendo o nome do Senhor por verdades reveladas e transformadoras que temos recebido nesses dias, Pai. Que em nome de Jesus, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa vida seja pautada na certeza de que o Deus invisível é presente em todo o tempo. Que as dificuldades, lutas, as feridas e os fracassos não venham encobrir a grandeza e a alegria de servir a um Deus presente, a um Deus que cuida de nós, a um Deus que nos ampara em todo o tempo e que quer nos ver frutíferos e emocionalmente saudáveis, Pai. Que em nome de Jesus, o nosso propósito não seja encoberto pelas dificuldades que o mundo atual tenha apresentado diante de nós. Que o nosso olhar esteja no Senhor, que a nossa certeza esteja no cuidado do Senhor sobre a nossa vida e que possamos transbordar essa certeza para o mundo ao nosso redor. Lembrando que o nosso lar não é aqui, Senhor. Que existe o eterno, que existe o invisível que um dia se tornará visível. E como o apóstolo Paulo diz, que as leves e momentâneas tribulações que enfrentamos aqui não se comparam ao peso da glória futura com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor. Amém.